GPIM em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência, coletiva, EAD, modelagem, tecnologia, nosso dia a dia. GPIM em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência, coletiva. GPIM e a pesquisa sobre tecnologias digitais no Brasil. Então, eu gostaria de apresentar os membros da mesa que vão compor agora. A gente conversou um pouquinho antes, diferente de manhã, eu vou apresentá-los e aí eles vão vir um a um na medida que forem fazer as suas falas, tá bom? Então, a ordem vai ser a professora Ruth Elizabeth Souza Rosa Bopa, que possui licenciatura em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrada em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, o PHD pela Oxford Brookes University e atualmente é professora da Universidade Federal de Pernambuco, é vice-presidente da SBEM, como já foi comentado aqui, coordenadora do GT1, anos iniciais da SBEM, coordenadora em educação matemática e tecnológica e do MATEC e líder do Geração, que é o Grupo de Estudos em Raciocínio Combinatório do Centro de Educação da UFBI. Ela pesquisa e orienta estudos em educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas, desenvolvimento conceitual, estruturas aditivas e multiplicativas, em particular o raciocínio combinatório e o papel dos significados, propriedades, relações e representações simbólicas, análise de línguas didáticos e formação de professores que ensinam matemática. Na sequência nós vamos ter o professor Gerson Pastra de Oliveira, e o professor, doutor Gerson Pastra de Oliveira, ele é professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da PUC São Paulo, líder do Grupo de Pesquisa Educação e Tecnologia, Edutec, membro do Grupo de Pesquisa Processos de Ensino e Aprendizagem em Matemática, PA MATE, mestre e doutor em Educação pela USP, seus interesses de pesquisa incluem a avaliação da aprendizagem em cursos online e tecnologias de informação e comunicação na educação matemática. Atua como docente nas áreas de ciência, da computação, educação e educação matemática, nos níveis de graduação e pós-graduação. É coautor dos livros na área de educação e educação, além de diversos artigos publicados em periódicos científicos e anais de congressos nacionais e internacionais. Por fim, nós teremos o professor Marcos Vinícius Maltempe, que foi mencionado pelo Maurício, orientador dele, membro do GPM. Ele possui graduação e bacharelado em Ciências da Computação pela UNESP, mestrado em Ciências da Computação, Matemática Computacional pela USP e doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação pela Unicamp, tendo realizado parte do doutoramento na Universidade de Toronto, no Canadá e pós-doutorado pela Universidade de Londres, Inglaterra. Atualmente, é professor assistente e doutor da UNESP de Rio Claro, aqui no nosso campus. Tem experiência na área de informática e educação, com ênfase em educação matemática. Publicou artigos em periódicos especializados e vários trabalhos em anais de eventos. Possui capítulos de livros e várias produções técnicas. Apresentou trabalhos em eventos no Brasil e no exterior e orientou dissertações de mestrado e tese de doutorado, além de trabalhos de iniciação científica e conclusão de cursos na área de educação matemática e, obviamente, Ciências da Computação. Atualmente, orienta alunos de doutorado e mestrado aqui no nosso programa de pós em Rio Claro. Então, eu convido a professora Ruth a fazer... Eu vou estar cuidando do tempo. Obrigada, Rúbia. Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui, participar dessa mesa. Eu, como pesquisadora externa a esse grupo, eu vou falar um pouco, assim, de como eu vejo a produção de pesquisas e a socialização dos resultados dessas pesquisas e quais as interseções, as articulações que eu vejo com outros grupos de pesquisa, em particular com o grupo de pesquisa que eu faço parte e também com outras pós-graduações. E aí eu vou falar novamente também da pós-graduação que eu faço parte como uma maneira... Obrigada, Filipe. Como uma maneira de exemplificar, tá? Mas que é possível a gente fazer esse exemplo com outros programas e outros grupos de pesquisa. Dentro da sociedade, olhando como é a participação do grupo de pesquisa em informática e outras mídias e educação matemática na Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a gente vê uma participação ativa e bastante influente do grupo nos encontros nacionais que são promovidos pela ESBEN. Eu coloquei o terceiro ali que não é, de fato, assim, promovido pela sociedade, mas que tem o apoio da sociedade. Nós temos os encontros dos seminários internacionais de pesquisa em educação matemática, os CIPENS, que já foram realizados cinco CIPENS. Os encontros nacionais de educação matemática, esse ano nós teremos o décimo primeiro encontro. E também os encontros brasileiros de estudantes de pós-graduação em educação matemática, os CIPENS, que já estamos em... já foram... já ocorreram 16 encontros. A participação do grupo, então, como se deu nos CIPENS. Eu vou utilizar como exemplo o CIPEN, já que fazer essa simplificação com os ENEMs e os CIPENS se torna bem extenso. Eu vou mostrar a participação do grupo de pesquisa em informática e outras mídias nos GTs dos seminários internacionais de pesquisa em educação matemática. Em todas as cinco edições, houve uma participação muito ativa do grupo, coordenando os GTs e apresentando trabalhos. Eu estou listando, não vou falar de cada um deles, e até peço desculpas se eu deixei passar algum. Porque como é que eu fiz essa busca? Fui nos anais, fui olhar um a um, e por vezes não havia uma identificação clara de se era ou não alguém que era do grupo. E aí já vai uma dica de que é sempre importante a gente registrar, nem que seja uma nota de rodapé, qual é o grupo de pesquisa que a gente faz parte, para que fique bem marcada a participação do grupo também. No primeiro CIPENS, já no primeiro CIPENS, a coordenação era do Marcelo Boba, junto com a Adelina Bittar e Ana Paula Jean, que está aqui também com a gente. E ali a participação do grupo já foi bem intensa. A gente vê a mesa redonda, com o Marcelo apresentando referenciais teóricos, então já com o grupo como um parâmetro, como uma força aí dentro desse grupo de novas tecnologias. E também algumas comunicações científicas que foram apresentadas sobre aspectos teóricos e metodológicos deste grupo de pesquisa que nós estamos hoje aqui reunidos, comemorando os 20 anos. Trabalho sobre sensores, informática, noção do movimento, também sobre novas tecnologias e educação à distância. A variedade de temáticas também evidencia o quanto o grupo já vinha desenvolvendo pesquisas em diferentes temas dentro desse GT. No segundo CIPENS, em 2003, realizado em Santos, Marcelo continuou na coordenação do GT e outros trabalhos foram apresentados. Esses trabalhos falavam sobre jogos, sobre perfil de professores, no uso de geometria dinâmica, software gráfico, a integração entre a modelagem. Aqui eu já comecei a marcar a participação do grupo também no GT10, no GT de modelagem. E aí, mais uma vez, em tudo isso, esse levantamento que eu volto a dizer, pode ser que eu tenha deixado algum, mas vale ressaltar que o CIPEN é um encontro pequeno onde poucos trabalhos são apresentados em cada GT. E considerando isso, ter de um mesmo grupo de pesquisa dois ou três trabalhos no GT é altamente significativo. Então, representa como o grupo é influente nessas áreas. E aí, no terceiro CIPEN, novamente, a gente tem aí a participação de quatro trabalhos, a apresentação de quatro trabalhos do grupo, três no GT6 e um no GT10, de modelagem. E aí, tem temáticas variadas sobre a resolução de problemas com ou sem computador, há jogos, construção de jogos, também curso de formação continuada e o centro virtual de modelagem. Ressalvo, então, novamente, uma variedade de temas sendo abordados. No Distrito Federal, em 2009, novamente, a gente tem aí a participação do grupo com dois trabalhos no GT6 e dois no GT10. E aí, o grupo vai avançando também, ganhando espaço em outro GT. Aquele GT que, desde o início, o GT6, que era marcada a presença do grupo, agora também vai ampliando no GT10, com aí trabalhos sendo apresentados. Por vezes, alguns pesquisadores associados também estavam apresentando trabalhos e não estão aí colocados, porque não tinham, talvez, uma relação com a tecnologia. Diretamente. E aí, o último CIPEM, foi o que nós realizamos no ano passado, na cidade de Petrógros, e que, nesse agente, marca, então, como é forte o grupo, com a coordenação de dois GTs. O GT6, na gestão de 2009 a 2012, a coordenação era de Maurício, Rosa, Marcelo Bairral e Rúbia, e, de 2012 a 2015, a Rúbia continua agora como a primeira coordenadora do grupo. E, no GT10, a gente já tinha participação na gestão anterior da Jussari, e agora, Ana Paula, assume a coordenação do GT10. Tudo isso é para historiar, para contar como é marcante a produção do grupo dentro da Sociedade Brasileira da Educação e da Educação Matemática. E esse encontro, que é um dos encontros mais importantes dos pesquisadores do nosso país. E, então, ali também, fora a coordenação dos dois GTs, a gente tem a apresentação de vários trabalhos, e aí, na realidade, eu apresento os trabalhos que estão no outro, que eu copiei novamente. E a gente vê o Ricardo também participando do GT1. Então, o grupo começa agora a entrar em outros GTs, ampliar a sua atuação em um outro GT. E continua atuando no GT10. E também no GT6, obviamente. Tudo isso para contar de como nessas cinco edições houve uma participação realmente muito ativa do grupo, e influente. Volto a dizer que eu não fiz o levantamento da participação nos dez Enems, mas que eu confio que o grupo estava presente nos dez Enems, e eu sou testemunha de vários deles que vocês estavam lá, participando de mesas, de apresentação de comunicações, e também nos encontros brasileiros de educação matemática, era evidente a participação dos estudantes naquele encontro. O que eu queria ressaltar é que realmente a participação maior tem sido nesses dois GTs, mas que a gente não pode deixar de considerar que há uma interseção quando a gente olha as temáticas sendo trabalhadas, e a gente lê um pouco do trabalho, que há uma interseção com outros GTs, e possivelmente até a apresentação em outros grupos de trabalhos também ali da Sociedade Brasileira da Educação Matemática. Mas pelos temas que eu listei há pouco, há uma relação muito estreita com os GTs dos anos iniciais e finais, há também do ensino superior, a formação de professores que ensinam matemática. E eu vejo, não sei se o grupo enxerga assim, como um desafio, é uma interseção talvez maior com outros GTs, que eu listei três ali, que são GTs que eu tenho um interesse muito forte neles. O GT de anos iniciais, que é o GT que eu sempre participo, o de processos cognitivos, que pela minha formação e pelo meu interesse de pesquisa, é um GT também que eu acho que o grupo de alguma forma tem contribuições a dar, e o de probabilidade estatística, que no meu caso particular, como o meu foco nos últimos anos tem sido a combinatória, esse é um GT também de interesse meu, uma vez que na combinatória a gente faz o levantamento de possibilidades, o espaço amostral necessário para o estudo da probabilidade. E aí, eu lanço assim, como para o grupo refletir um pouco, a possibilidade também de atuar nessas outras temáticas, não necessariamente nos outros grupos. E aí, eu vou exemplificar a partir de agora com pesquisas que eu venho realizando junto com o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, evidenciando um pouco de como nos anos iniciais a gente pode ainda desenvolver e é necessário desenvolver alguma coisa nessa linha de tecnologia. O grupo de estudos em raciocínio combinatório é um grupo recente, ele tem quatro anos de existência, ele tem como foco o estudo da combinatória, a gente defende que esse raciocínio se desenvolve por um longo período e que quanto mais cedo a gente começar a estimular as crianças a pensarem sobre possibilidades, mais elas vão estar preparadas quando chegar lá no ensino médio para trabalhar a combinatória, análise combinatória. E a gente tem desenvolvido estudos com crianças, adolescentes, com jovens, com adultos que estão em início de escolarização e um dos interesses nossos também tem sido a análise de softwares e de objetos de aprendizagem. não é o foco principal, mas é um foco também que a gente tem e eu trago como exemplo para a gente pensar um pouco de como essa é uma área dos anos iniciais que ainda carece de bastante estudo. A gente fez uma busca, nós iniciamos uma busca de quais são os softwares que a gente poderia trabalhar ou objetos de aprendizagem com crianças para que elas começassem a desenvolver o seu raciocínio combinatório. A gente encontrou softwares como esse, o ML Combiner que eram voltados apenas para a aplicação da fórmula, você dava o número de elementos do conjunto, o número de elementos que seriam selecionados, introduzia esses dois números e ele automaticamente fazia a conta, a fórmula e ele dava o resultado. Para o aluno, nada dizia, ele não compreendia quase nada ou nada do que estava sendo feito ali. No IVERDE, que é a rede internacional virtual de educação, a gente já encontrou alguns objetos de aprendizagem que a gente seita. Esses daí trazem um contexto e uma possibilidade de manipulação ou de experimentação. Então, vamos olhar com calma esses daí com cuidado. Esse daí o aluno já vai entender dentro de um contexto aquele conceito, só que os objetos de aprendizagem eles são separados por tipo de problema. então o aluno trabalha apenas com combinação naquele momento, trabalha em outro momento apenas com permutação, então ele não tem que pensar qual é o tipo de problema que ele está resolvendo naquele momento, já está dito desde o início. São situações interessantes como aquelas que estão apontadas ali, não é, da loteria, de equipes, de ciclistas, os contextos são interessantes. É possível que o aluno manipule os objetos em alguns momentos e que ele pense nas possibilidades, mas duas coisas me chamam a atenção, uma sobre a falta de um retorno, de um feedback que possa dizer ao aluno se ele está ou não está indo no caminho certo e quando ele necessita de alguma ajuda, a ajuda que é dada a ele é aquela que diz assim, perceba que você perderá muito tempo porque o aluno fica experimentando e aí quando chega na quinta vez ele diz, olha, você vai perder muito tempo, certo? Faça o seguinte, dê um clique na definição e descubra uma maneira mais fácil de resolver esse problema. O clique é o quê? O que vem em azulzinho ali que é a fórmula da combinação de N elementos P a P N fatorial P fatorial N menos P fatorial. ajudou muito, não foi? E aí, nisso tudo eu trago como exemplo de como a gente precisa se debruçar nessas questões e pensar que a gente quer desenvolver um conceito, não é? E quer iniciar o desenvolvimento desse conceito desde os anos iniciais e a gente tem evidências de que isso é possível, tá? Porque a gente já realizou estudos com as crianças e elas são capazes de pensar numa forma de combinar elementos e que a gente deseja estimular esse desenvolvimento e se a gente quer utilizar recursos tecnológicos o que a gente o melhor que a gente encontra um dos melhores que a gente encontra foi esse. A gente ainda encontrou o melhor que aí é esse que a gente tem utilizado mais. A gente de fato tem utilizado esses do Bivede que estão lá no site do MEC que tem contextos volto a dizer contextos interessantes mas que não possibilitam que o aluno explore por muito tempo, né? Deu aquele tempo em um limite, né? Pronto, vá direto para a fórmula resolva pela fórmula que é o melhor caminho, tá? E aí a gente quando participou do ICME no México em 2008 a gente conheceu uma pesquisadora Ivone Sandoval e ela nos apresentou a um software chamado Diagramas de Álcool e nesse a gente viu uma possibilidade que os alunos pudessem desenvolver um pensamento combinatório no sentido de que não é dado desde o início qual é o tipo de problema o aluno tem que pensar sobre o que é quais são os elementos que são dados como é que vai ser a escolha se vai ser de um conjunto só de mais de um conjunto se vai usar todos os elementos ou se não vai usar se a ordem com que esses elementos forem dispostos vai ou não gerar possibilidades distintas então o aluno tem que pensar sobre isso introduzir os elementos que tem no problema e aí o software gera a árvore para ele pensar sobre as diferentes possibilidades e é esse software que a gente tem utilizado embora ele ainda tenha também limitações que seja o de que não há nenhum retorno dado ao aluno no sentido dele saber se ele está indo ou não no caminho certo o que é dado sempre é pelo pesquisador ou pelo professor que está usando o recurso e aí em um dos capítulos do livro A Pesquisa em Psicologia no capítulo 3 a gente apresenta um estudo de caso com duas crianças a Karine e a Vitória a gente tinha feito já com outras resolvendo os problemas utilizando esse software e o que a gente observou é que com pouco uso do software com pouco manuseio pouco uso ali com o avanço das crianças foi bem grande elas conseguiam identificar não que elas sabiam os nomes não era isso que a gente desejava de forma nenhuma elas não sabiam se era uma ranja ou uma permutação ou uma combinação a gente jamais perguntaria isso mas elas identificavam esse problema com em que a ordem vai ou não gerar possibilidades distintas é preciso atentar para isso e elas conseguiam então resolver os problemas e elas utilizavam árvores de possibilidade nas suas soluções mas usavam também outras formas de resolução e isso para mim é uma evidência de que elas não aprenderam o método elas não aprenderam a resolver de uma forma elas entenderam porque elas voltaram a usar procedimentos que elas usavam anteriormente como estágios ou desenhos mas agora elas usavam de uma maneira pensada ordenada porque elas entendiam como é que deveria ser a solução como poderia ser uma das soluções do problema uma dissertação que foi desenvolvida também com o uso desse software Marcelo participou no EbraPen da discussão desse trabalho em Campina Grande Juliana Azevedo desenvolveu e que traz um resultado foram comparados grupos distintos grupos que usaram o software grupos que não usaram um grupo que não usou o software um grupo que trabalhou problemas multiplicativos mas não combinatórios e um grupo que só fez os testes e o resultado que ela teve é que houve avanços dos dois grupos que trabalharam com árvores seja no software seja sem e o surpreendente é que o grupo que trabalhou no lápis e papel avançou mais eu trouxe essa provocação um pouquinho para a gente pensar mas por que que o grupo que trabalhou no lápis e papel possivelmente avançou mais e a hipótese que a gente levanta é que a representação simbólica utilizada para resolver o problema do software é uma e no momento em que você pede para o aluno resolver no lápis e papel é outra então a gente tem que considerar que há também essa questão de representação social ou social desculpe representação simbólica se você resolve de uma forma você está usando aquele recurso tecnológico mas você depois resolve é solicitado que você resolva por escrito você tem que fazer uma transformação aí um procedimento de transformação de apresentação e aí vou falar só rapidamente só essa lâmina para mostrar que a gente também tem desenvolvido trabalhos com esse foi um único trabalho mas que a gente desenvolveu com alunos com deficiência auditiva que a gente tinha o cuidado de isso é um protótipo de um software de deixar claro quais eram as relações que estavam implícitas naqueles problemas para auxiliá-los a entender que eu acho que esse é também uma área que carece de desenvolvimento de estudos na área de educação inclusiva esse eu trouxe só para fazer propaganda não mas para colocar que nos anos iniciais um dos recursos tecnológicos mais utilizados que poderia ser utilizado é a calculadora e que a gente ainda precisa desenvolver mais estudos nesse sentido como utilizar esse recurso nos anos iniciais eu estou insistindo nos anos iniciais por interesse próprio mas também como desafio ao grupo assim de que contribuições o grupo pode dar também para se pensar o uso de tecnologias nos anos iniciais de escolarização e aí eu vou encerrar com esse levantamento feito para evidenciar como outros outros programas de pós-graduação tem desenvolvido também estudos na área de matemática e tecnologia de como há interseção como há temas em comum com o que vocês têm desenvolvido aqui e como a gente pode pensar em parcerias a gente tem no ano de 2010 que foi o primeiro ano de defesa no nosso programa de pós-graduação a gente tem o trabalho sobre representações sociais sobre avaliação em curso de licenciatura online sobre softwares o desenvolvimento de softwares no ensino de matemática uso de vídeos a resolução em geometria gráfica a interpretação de gráficos em ambientes computacionais e neste último ainda não o último foi em 2013 mas em 2012 a gente também trabalha sobre educação à distância online e sobre o portal do professor do MEC para alunos de pedagogia sobre a inclusão digital docente e aí com isso eu quis mostrar trabalhar um pouquinho discutir um pouco da importância que o grupo tem e de como vocês têm desenvolvido pesquisas muito importantes na área de tecnologia de outras mídias e de como novos desafios ainda podem serem pensados e serem desenvolvidos agradeço então a atenção de vocês e esses são os meus envios de contato bom gente bom gente boa tarde antes de começar minha apresentação queria agradecer ao Marcelo pelo convite e ao que todo o pessoal do GEPIM quando eu fui pensar nessa apresentação eu achei mais interessante que nós mostrássemos o trabalho que fazemos no âmbito lá do Peamate o grupo da PUC São Paulo e as correlações bastante intensas que existem com o trabalho com as teorias com aquilo que é pensado no GEPIM eu particularmente o trabalho que relato e não o projeto que nós falamos aqui tem a ver com o projeto do CNPq que começou em 2010 Marcelo lembra bem e que resultou uma série de pesquisas ainda em andamento algumas delas a respeito de tecnologias digitais na formação de professores de matemática que é o nosso interesse mais direto são as tecnologias que vieram para resolver problemas que antes não existiam então algumas questões que nos levaram a pensar nesse projeto justamente dizem respeito a questão do lugar das tecnologias e algumas discussões que são comuns entre os professores de matemática das escolas públicas que eram os participantes que vinham ou até nós na PUC ou que nós íamos nas escolas para trabalhar com eles no âmbito das oficinas se diminui o trabalho do professor se exime o aluno do trabalho intelectual eram questões que nós não tínhamos prontas mas encontramos quando fomos para a campo para levantar toda essa problemática o que nós tínhamos como pressuposto são aquelas questões de mediações extensões das possibilidades de fazer junto das pessoas e das tecnologias que para boa parte dos professores surgia como questões que eram novidade que eram algo que com qual eles não estavam habituados a trabalhar no primeiro momento a questão das redefinições foi aquela que nós colocávamos para os professores as dimensões de experimentação visualização dinamismo e que eram dimensões por meio das quais era possível convidá-los para um trabalho com o qual eles não tinham muita familiaridade naquele momento e por que era difícil para esses professores que nós encontramos no projeto trabalharem com tecnologia porque eles encontravam barreiras além das questões materiais substantivas de problemas com infraestrutura das escolas e tudo mais também passa pelo papel da redefinição do fato de novas tecnologias não exatamente substituírem tecnologias anteriores mas de redefinir o papel dessas tecnologias no âmbito por exemplo do trabalho didático então quando nós chegávamos o que nós propunhamos eram estratégias através das quais haveria o engajamento dos eventuais estudantes desses professores num trabalho investigativo e dialético para a construção do conhecimento matemático que uma metodologia num trabalho didático através de propriamente colocar os estudantes num trabalho investigativo que os faziam imitar a questão do pesquisador matemático estou colocando alguns termos aí que à medida do possível nós vamos utilizando e esclarecendo e essas novas complexidades que eu uso do software por exemplo o professor ficava sabendo da existência de um software de geometria dinâmica o GeoGebra e queria preparar uma aula com o GeoGebra então num primeiro momento a primeira dificuldade era justamente saber utilizar o GeoGebra adquirir de certa forma fluência no dispositivo na interface dominar os elementos ali presentes e que não faziam parte de uma lógica cotidiana daquele professor que estava acostumado com outras formas de interação com seus alunos o objetivo do trabalho não era criticar de forma nenhuma as maneiras ditas tradicionais de interação dos professores até porque nós não estávamos ali para resolver condições substantivas de trabalho docente então no primeiro momento a questão mais importante que a pesquisa levantou é a questão da fluência existir fluência no uso dos artefatos aí eu peço licença para ler esse quadro porque foi bastante esclarecedor tanto para os pesquisadores em campo quanto para os professores que participavam do trabalho que nós fazíamos assim como a adventa da escrita condicionou diversos avanços no âmbito das demonstrações matemáticas que fala do livro do Marcelo da Miriam a escrita digital dentro de certa lógica de funcionamento condiciona os progressos que eventualmente o indivíduo poderá ter em seu trabalho descoberta dos novos conhecimentos então a questão da fluência de desenvolver fluência na interface como o primeiro passo de trabalho nos permitia propor que os professores avançassem na reorganização dos conhecimentos no âmbito daquele processo em que o levava a oferecer para o seu estudante para si próprio quando aprendia tomar o problema como o seu investigar em dialéticas e movimentos cada vez mais refinados até que ele chegasse a proposições que teriam de alguma forma status de resposta e tudo mais então se a fluência é se a tecnologia utilizada no lugar de ajudar é entrava se ela se dificulta se ela dificulta ou intimida então na verdade é muito mais o que se percebeu é que era muito mais fácil que ela atrapalhasse do que ajudasse então o desenvolvimento da fluência como primeiro passo foi visto de uma forma bastante intensa bom antes de falar disso eu preciso dizer por que então a questão de facilitar a construção do conhecimento é muito mais uma questão de percurso intelectual do estudante de estratégia do professor e tudo mais e nós descobrimos de uma certa forma essa relação quando nós trabalhávamos com várias mídias em uma pesquisa sobre ensino trigonometria e que o pesquisador que trabalhava conosco que era o Ricardo o mestrando tinha por pressuposto que os estudantes teriam já como desenhar o gráfico das funções cosseno e seno de uma forma que ele pudesse continuar o trabalho a partir daí usando mídias chamadas tradicionais então quando ele recolheu os materiais os protocolos utilizados na pesquisa ele se deparou por exemplo com isso aqui a pergunta teórica de maior alcance que ele fez para aquela como assim o que é isso aí deveria existir as projeções em X na ABCIS portanto mas apareceu isso o que está acontecendo afinal de contas aquele levantamento anterior em que os estudantes preencheu corretamente as tabelas e tudo mais uma abordagem que eles utilizavam na escola não que nós estávamos levando e como é que sai uma função cosseno assim ou então uma função seno assim então a primeira questão que se levantou era a questão do conhecimento mas a questão da fluência apareceu muito próxima quando se foi investigar porque que isso acontecia e uma vez que eles tinham os dados corretos então o que a gente percebeu é que isso acontecia por causa disso está dando para ver? não acho que dá para o pessoal perceber então faltava fluência numa tecnologia não era no GeoGebra não era do Super Lobo tecnologia se nós trabalhamos habitualmente no nosso grupo com outras mas não eram em questões comunicacionais intrincadas não eram em questões conceituais os meninos não sabiam usar transferidor faltava uma fluência importante para que o trabalho prosseguisse a partir daí então quando a gente descobriu a ATAR quer dizer nós temos que promover essas questões de fluência como o primeiro passo de um ciclo de construção do conhecimento que é importante para a formação dos professores que será importante depois no trabalho investigativo que eles vão propor para os estudantes usando tecnologias como mediadoras na questão da construção do conhecimento em matemática a aprendizagem matemática está intimamente relacionada com o desenvolvimento de competências para manipulação de tecnologias de comunicação e de informação e de tecnologias em geral também como nós vimos nesse exemplo isso foi relatado no relatório da dissertação em alguns artigos que nós acabamos por ser emblemático com relação a essa questão da fluência mas nesse momento eu ia fazer uma intervenção com o GeoGebra mas como o tempo é curto e para dinamizar eu só digo que a gente encontra realmente bastante dessas questões quando nós propomos desenvolvimento de aplicações por exemplo usando o GeoGebra e outros softwares você percebe que muitas vezes o conhecimento matemático está ali pronto para ser empregado em relação àquela tecnologia mas a fluência cria uma barreira ausência de fluência na verdade cria uma barreira que naquele momento é intransponível mas no movimento contínuo a partir do momento que essa fluência é alcançada num nível suficiente necessário suficiente e aí também a correlação com as pesquisas do GeoGebra nos apareceu muito forte nos trabalhos que nós viemos a desenvolver a partir do desenvolvimento dessa fluência então o uso das tecnologias passa a compor de forma mais integrada mais intensiva o fazer cotidiano e profissional dos docentes foi isso que nós percebemos e essa reorganização do pensamento das formas de agir a partir das mídias se tornou possível entre os sujeitos das pesquisas relacionadas ao projeto a partir dessa fluência que passou a ser uma questão de pensar com mídias de pensar nas tecnologias como dispositivos culturais com capacidade de ampliar de reorganizar processos cognitivos não estou olhando para alguém para mudar mas sou eu mesmo que mudo está certo dessa forma o professor passa a incluir as tecnologias em relação às quais ele desenvolveu afinal de contas essa fluência no contexto das suas problematizações o que foi muito importante porque a proposta era a correlação entre essas problematizações a colocação do professor como investigador para que o professor depois pudesse colocar o seu estudante também como investigador para a descoberta do conhecimento matemático e não para absorção porventura desse conhecimento então a partir daí é que é possível nós percebemos ser possível pensar nessa questão do construto dos coletivos de seres humanos com tecnologia são professores que passam a não encarar mais pensando a tecnologia como condicionante quer dizer é possível fazer sem a tecnologia sim mas eu não penso a sério nessa possibilidade é uma coisa que o Levi dizia olha está certo podemos fazer sem a tecnologia podemos mas eu não penso a sério em fazer isso sem essa tecnologia por questões de dinamismo experimentação visualização velocidade muitas vezes não uma velocidade meramente de fazer rápido alguma coisa mas de integrar conteúdos de uma forma mais completa e complexa com o tempo disponível por exemplo numa sala de aula num laboratório limitado onde as pessoas os alunos eventualmente vão trabalhar então a ideia é que a partir desses construtos os professores criem estratégias para que o estudante afinal de contas conjecture experimente nós não estamos dizendo que a tecnologia é o sujeito principal mas que ela por meio como interface permita esse trabalho investigativo de modo que ele possa observar e refletir sobre o efeito das suas ações o que lhe permite assumir um papel crítico discutir com seus pares validar essas construções eventualmente refazê-las reconfigurá-las para que num determinado momento o professor na figura de orientador e tudo mais consiga trabalhar como institucionalizador do pensamento matemático do estatuto do conhecimento matemático válido assim é uma forma de entender que a interface estende esses meios de raciocinar de conjecturar que são capacidades inerentes às pessoas e que podem ampliar o uso desses conhecimentos matemáticos já de certa forma presentes na estrutura cognitiva aprendendo a partir deles mas não de maneira limitada a eles isso não é o efeito das tecnologias não são as tecnologias que fazem isso isoladamente na verdade é o efeito de pessoas que pensam com tecnologias pessoas que utilizam e que realmente entram num caráter de intensivo de conjunção com as tecnologias que servem de interfaces que é o que eu acabei colocando aí o uso intensivo por parte dos professores e a ampliação dos recursos do pensamento das pessoas que incorporam determinadas interfaces com as quais passam a contar intensivamente nesse movimento que faz com que o professor no primeiro instante tenha ou procura adquirir essa fluência e que o leva no instante seguinte a pensar intensivamente com o uso das tecnologias e passa a considerar as tecnologias como integrantes não só do seu trabalho como do seu cotidiano de forma geral vem a questão da exploração e do desenvolvimento de temas matemáticos que é um avanço a partir da proposição anterior de pensar com as tecnologias claro sem evidentemente abandoná-la afinal de contas se trata de um ciclo de crescimento no emprego e no trabalho do docente com as tecnologias de modo a criar um ambiente de integração entre o conhecimento em construção a proposta investigativa idealmente no nosso caso calcada na resolução de problemas e o espaço de experimentação representado por interfaces materializadoras das representações matemáticas por exemplo essa dimensão de explorar e desenvolver temas matemáticos que estende a questão do pensamento com as tecnologias é uma na qual por exemplo se pode manipular uma construção geométrica a partir de um ponto ou de valores distintos de forma a licenciar a argumentação em torno de demonstrações e tudo mais está dando meu tempo assim a mão mas eu já estou acabando e generalizações demonstrações e provas por exemplo e o o que se esperava ver na pesquisa a respeito dos professores e que ainda não foi possível ver até porque muitas delas estão em andamento e também porque o que nós conseguimos ver é que realmente os professores passam a pensar em tecnologias passam a se sentir integrados passam a entender o que eles fazem com as mídias que eles não estão fazendo isoladamente que as mídias não estão fazendo para eles conseguiram responder aquelas perguntas iniciais não, eu não tenho uma diminuição do meu papel como professor na verdade eu tenho uma redefinição do meu papel como professor a partir da apropriação fluente dessas mídias dessas novas mídias para mim novas para mim professor e também o trabalho intelectual do meu aluno não está minimizado porque a tecnologia faz ou deixa de fazer justamente porque existe por trás desse trabalho existe permeando esse trabalho na verdade uma série de estratégias pensadas por esse professor que usa tecnologias que se integra com as mídias e essas estratégias didáticas é que definem níveis de aprofundamento momentos de intervenção necessidades de retomadas e de uso reconstrutivo do erro a descoberta dos obstáculos que afinal de contas geraram esses erros de origem epistemológica ou didática ou outra qualquer ou de concepções equivocadas por outro motivo que se possa levantar então são essas estratégias que nós queríamos perceber queremos ainda perceber se a partir do pensamento dos professores com a tecnologia a extensão da criação de novos temas do uso das tecnologias para a criação desses novos temas se esses professores conseguem estruturar essas estratégias se eles saem da questão das estratégias por assim dizer prontas muitas vezes encontradas nos livros didáticos sem crítica ao livro didático mas se realmente o professor é um sujeito autônomo na criação das estratégias a partir do seu pensamento com tecnologias o que se pensa é que sem essas estratégias didáticas consistentes nós temos visto isso em pesquisas correlatas em si muito mais importantes que as tecnologias todo o processo pode ser perdido em função do desconhecimento das questões didáticas ali existentes então opa volta eu vou agradecer de todo jeito mas eu queria acabar antes a proposta teórica que emerge desse projeto nesse conjunto de pesquisas que partiram a partir daí e também na época inclusive que o Marcelo estava lá no CEA de educação e que viu o projeto passar por lá parte desse ciclo que tem características locais e extensivas locais em relação a um processo extensivas em relação a uma construção mais ampla de desenvolver a fluência pensar com a tecnologia explorar e desenvolver temas a partir da tecnologia e elaborar estratégias com a tecnologia e que esse ciclo também além das questões locais do processo ou de uma iniciativa isolada ele se estende também em relação a novas tecnologias alguns dos projetos que estão sendo trabalhados nesse âmbito construção de triângulos teorema de Pitágoras por meio da utilização do software superou estratégias pedagógicas com geogébrica na superação dos efeitos do contrato didático uso de tecnologias digitais para a generalização da construção de sólidos a partir das suas propriedades transformação linear tem a pesquisa do nosso colega Antônio que está ali que é meu orientando porque o orientador é assim ele vai mas orientando vem junto então e que vai trabalhar com alguns artefatos também que não deu tempo da gente colocar então é isso pessoal em tudo isso se percebe claramente que o ponto fulcral do desenvolvimento desse projeto são aquelas teorias que o grupo GEPINI já trabalha há algum tempo que nós estamos fazendo por compartilhar até por entender que o papel da pesquisa é esse produzir investigação de qualidade como é feito nesse grupo e que essa investigação depois sirva de elementos que por sua vez serão partes de construtos de referenciais teóricos para outras pesquisas é por aí que nós estamos tentando ir e é por isso que eu agradeço bastante a possibilidade de comunicar esses primeiros resultados obrigado de contato obrigado professor Jair sou Marcos aqui agora vamos escutar o professor Marcos para depois a gente poder dialogar com os três bom boa noite a todos quero inicialmente agradecer ao grupo por ter me escalado por participar dessa mesa redonda é uma honra para mim poder participar dessa mesa junto com os colegas que já apresentaram aqui e também é uma honra e um grande prazer ser membro do GTI estou no GTI há 10 anos participei das comemorações dos 10 anos dos 15 e agora tenho a felicidade de estar aqui nos 20 e me aproximei na verdade o grupo em 2002 em que fui um avaliador externo da conferência interna que a gente realiza sempre aos finais dos anos então logo no meu primeiro ano na UNESCO aqui eu já me aproximei mas em 2003 tornei então é um grande prazer para mim eu assim como vocês viram não sou da educação matemática de origem fui tomar contato mesmo com a educação matemática após chegar aqui na UNESCO mas mesmo assim ao pensar aqui a apresentação que eu faria hoje cujo tema da mesa é o GTI e a pesquisa em tecnologias digitais no Brasil não foi algo fácil assim de porque uma por eu estar inserido é outra porque a gente também na correria os nós aqui os membros da banca não tivemos um contato prévio para nos organizarmos assim de uma maneira de uma sequência lógica mas enfim eu pensei assim acho que vou fazer o seguinte então e aí até fui um pouco ousado ou mal educado aqui de acordo com o Diogo e dei um título diferente da mesa redonda mas eu fiz um título assim um histórico e das tecnologias digitais na educação matemática e aí é um história não é ouro certo é uma possível visão dessa história aí da qual certamente eu não participei assim participei de um pedacinho só dessa né vou estar falando de coisas que a partir das minhas leituras e etc bom então eu sou aqui do departamento de estatística matemática aplicada e computação aqui do campus professor aqui do programa de pós-graduação em educação matemática e membro de EPI então quer dizer o meu objetivo nessa fala aqui breve é realizar um breve histórico né de fatos e teorias e aí teorias justamente pensando também no título da mesa né são as pesquisas em tecnologias digitais no Brasil envolvendo o uso das tecnologias digitais pela comunidade de educação matemática internacional aqui no Brasil né sendo que a mesa se referencia ao Brasil mas dois motivos por ser internacional uma porque tem bastante material acerca disso e a outra motivo é porque o GPM está inserido nessa comunidade né desde a sua criação é o a participação principalmente do Marcelo né que havia acabado de chegar de um doutorado no exterior então o grupo e o Marcelo e outros membros né buscam sempre essa inserção essa participação tanto obviamente no Brasil mas também fora do Brasil então eu achei que e a gente é influenciado certamente por aquele que produzindo lá fora então por isso é a minha opção e a minha quer dizer a minha ideia era assim vou tentar fazer um um dar uma visão vou passar por esse desenvolvimento de modo a tentar também pontuar ou a gente junto isso daqui depois enxergar onde que o GPM participou desse desenvolvimento né histórico aqui das tecnologias na educação matemática né aqui esse slide é só um breve anúncio assim de eventos que foram marcantes relacionados às tecnologias digitais e eletrônicas né então obviamente que são anos aproximados por volta de né certo mas 1941 computador eletrônico 1967 calculador de quatro operações a gente já percebe que no final dos anos 60 alguns educadores matemáticos e matemáticos começam a perceber que as tecnologias digitais podem ter efeito significativo na educação formal marcante 1978 surgimento do microcomputador em 1984 a gente tem a interface gráfica né de manipulação é de por exemplo mouse e dispositivos parecidos né começando a se popularizar em 1985 calculadora gráfica em 93 a gente tem o início do GPM certo e em 95 a internet é liberada no Brasil para além das academias e antes disso as organizações militares né só algumas anos aí já antecipando um pouco assim do que é parece tão caráter conclusivo aí mas do que eu vou mostrar em seguida a gente vê que o desenvolvimento tecnológico em termos de hardware e software o surgimento de interfaces de manipulação direta ou seja aquelas interfaces que permitem a gente apontar para objetos na tela e arrastá-los ou carregá-los ou assim por diante ou seja para além de uma interação via comandos escritos né e de diferentes formas de comunicação que essas tecnologias né ofereceram então isso aí propiciava uma diversificação de pesquisas em educação matemática o desenvolvimento de teorias específicas ou seja teorias que lógico que toda teoria sempre é uma ressonância de coisas que já foram estudadas por aqueles que estão desenvolvendo né mas quando eu penso em teoria específica assim com aquele olhar de quem queria desenvolver uma teoria assim pensando o uso da tecnologia na educação matemática né e a adaptação de teorias já existentes então a gente vai ter uma história de destaque para múltiplas representações né desse desenvolvimento aqui múltiplas representações né de um determinado conhecimento certo gráfica tabular icônica e assim e diante a modelagem a visualização hoje de manhã já foi falado também respeito a importância né e a educação online alguns destaques que eu escolhi fazer eu também destaco aqui dois eventos específicos da comunidade de educação matemática mundial né que são os Iquimais né os Iquimais são eventos em que especialistas da área se reúnem para discutir os avanços os entraves etc de um certo tema diferente por exemplo dos Iquimais que reúnem uma grande quantidade de professores interessados na educação matemática então o primeiro Iquimais que teve que foi em 1985 já foi foi sobre o tema das tecnologias na educação então tinha por tema a influência dos computadores e da informática na matemática que no seu ensino e foi uma conferência para conjecturas como disseram na literatura na qual evidências empíricas e teorias de suporte quase não existiam né então isso caracterizava aquele momento preocupação com os efeitos sobre a matemática e seu desenvolvimento naquela época havia uma preocupação sobre isso que já não caracteriza o momento atual né em 2006 a gente teve um novo Iquimais relacionado tecnologia na educação né que foi o Iquimais número 17 quer dizer do 2 ao 16 foram outros temas que foram discutidos e o tema desse Iquimais é educação matemática e tecnologia repensando o terreno foco na multiplicidade de formas que as tecnologias digitais podem rodar os processos de ensino e de aprendizagem enquanto podem ser reciprocamente moldadas pelo seu uso bom acerca do uso das tecnologias digitais aplicativos nas escolas encontrei o seguinte os CASA e os computer assistent instructions seriam sistemas tutores eles estão assim nas primeiras iniciativas tecnologias com tecnologia na educação então tem esse programa que tratava de conteúdo de infrações isso aqui quando aparecia assim era uma obra que eu estou citando mas só para posicionar uma obra específica que falava sobre isso aí né então Dauda e Kibe em 1980 e eles eram conhecidos assim depois passavam a ser conhecidos como livro eletrônico né ou caracterizados como a ideia era a individualização do aluno né um sistema que pudesse moldar de alguma maneira modelar o aluno de forma a dar respostas e feedbacks que fossem propícios a eles e assim por diante depois vieram os sistemas tutores inteligentes que visavam incorporar inteligência artificial também nesse desenvolvimento e até hoje investe-se muito nisso né programação de computadores sempre também quer dizer bastante conhecida ao longo né com foco principalmente na geometria mas ele não se restringe a isso então tem um artigo 68 aí do Papert de Fersenheim que foi um dos programadores um dos idealizadores também do longo né sendo o Papert o mais famoso sem dúvida mas a ideia que estava por trás disso as ideias do Papert associadas a essa programação era fazer matemática versus aprender matemática né então colocar o aluno para fazer matemática né ou ensinar como ser um matemático ao invés de ensinar ou versus né ensinar sobre matemática então naquela época o Papert falava muito a respeito de siderio também tem a linguagem básica né que foi tema de também de estudos de desenvolvimento de pesquisas para a educação matemática na resolução de problemas né então os alunos programarem soluções né envolviam matemática mais específicos para a educação matemática e mais recentes também então a gente tem o Cabri da Colette Laborde de 1990 Function Pro 1991 da Comfrey e mais recentemente os Computer Algebra Systems né também tem a mesma literatura mas é como o Maple ou o software semelhante né primeiros passos na teorização que eu encontrei também na literatura né o Taylor em 1980 falava e aqui pensando naquele desenvolvimento específico do uso da tecnologia na educação matemática né então ele falava de Tutor Tu e Tuti né como sendo o papel do computador então o Tutor é o computador tutorando o aluno né seria mais aquela ideia de sistema tutor o Tu é aquele uso que o aluno pode fazer de ferramentas do computador tipo calculador etc para desenvolver algum estudo que ele esteja realizando e o Tuti aqui está mais relacionado ao aluno tutorar o computador né foi essa a ideia do Taylor o Roy P aqui que foi um dos críticos do Papert né na época ele falava de amplificador reorganizador né que as tecnologias digitais podem amplificar e reorganizar o pensamento matemático e falava da de afetação recíproca assim no sentido de que o computador afeta o aluno no seu desenvolvimento da mesma forma que é afetado pelo aprendiz né Bookberger que em 90 deu a ideia de falou que a gente usa hoje em dia white box e black box né como sendo dois extremos do entendimento da interação aluno-computador então a ideia é assim black box é aquele caixa fechada ou seja caixa preta né o aluno faz as coisas sem saber como que aquilo lá está sendo feito pela máquina pelo computador então ele tem a resolução de alguma coisa mas não sabe como aquilo pode ser obtido né enquanto que o white box seria o oposto disso daí né ele poder acompanhar os passos construir junto com o computador a solução e portanto paciente daquilo lá né a ideia de tool aqui está muito associada com black box aqui e teve gente que falou de grey box né pensando em encontrar um meio termo aqui algo que juntasse as duas coisas ainda desses primeiros passos aqui a gente tem Papert lógico isso aqui é uma publicação de Papert e a Edith Harrell em 1991 mas é a ideia quer dizer Papert já tem o livro em 1980 que é o Brainstorm né e antes disso já vinha desenvolvendo o logo mas a ideia é de micromundos e construcionismo né então muito associado ao Tuti lá do Taylor de aprender fazendo né ou seja colocar o aluno no processo de construção de algo que possa ser mostrado e portanto ser criticado algo significativo para o aluno essa é a ideia né o construcionismo tem muito do construtivismo né o Fabio que trabalhou com o T.A.G. há alguns anos a ideia da tartaruga que é o exemplo mais marcante digamos do logo né que é a tartaruga tinha a tartaruga de solo no início matelândia a ideia de Papert tinha aquela ideia de criar um ambiente daí o micromundo em que a pessoa se emergisse né naquele mundo então a ideia o melhor lugar para aprender francês é na França então o melhor lugar para aprender matemática é na matelândia Royals Cilia Royals e Richard Noz aqui em 96 do livro deles tem a ideia de abstração situada das ideias do livro né mas que vai lá dentro da situação da cognição situada de Brown né e ele também com relações com o construcionismo então eles buscam um aporte teórico para o uso das tecnologias digitais na educação matemática e no lado mais francês a gente tem o SOR 98 Teoria das Citações Didáticas que deu origem a várias outras coisas entre elas instrumentação técnica e o M&E apareceu nos slides do Gerson enfim em relação buscando um entendimento da relação entre artefatos e o conhecimento matemático bom pensando fazendo um esforço assim breve com o GPM né eu vejo que exceto pelos sistemas tutores né os computer aiding systems né a gente tem que o GPM realizou pesquisas com diferentes hardwares diferentes dispositivos portanto diferentes softwares também quer dizer no capítulo que o Newton o Geraldo e o Felipe produziram no livro que foi lançado ontem há quadros lá que destacam bem isso daí né então e tecnologias de comunicação o grupo busca desenvolver teorias específicas então dentro da abordagem de tecnologias na educação né lógico que o exemplo é seres humanos com mídias né assim como adaptar e interpretar teorias e correntes filosóficas e metodológicas em suas pesquisas né então a gente tem pesquisas na história do GPM sendo feitas com o louco com o construcionismo com teoria da atividade sociocultural né psicologia surmética histórica pesquisa qualitativa fenomenologia etc né tá certo que tá um palairo de gato aqui mas só pra gente ter uma uma visão inserção inserção na comunidade né de educadores matemáticos via publicação publicações né em periódicos tanto nacional quanto internacional eventos etc e participação em eventos de sociedades científicas como a Ruth bem pontuou certo então quer dizer participação na Isbem nos GTs a coordenação do GT do GT6 que é o GT de tecnologia até ano passado até ano passado era do Maurício fez aluno fez aluno aqui do programa e membro do GPM e agora tá com a Ruth né por exemplo o GT10 de modelagem a qual é o atual coordenador né e assim um esforço assim né um pioneirismo no Brasil né não fez tudo que se faça é pioneiro mas há um esforço há uma vontade uma busca por fazer coisas novas usar tecnologias pesquisar os recursos que vão surgindo né então recursos tendências dentro da educação matemática então por isso a gente tá envolvido em mais de um GT e ter os desafios de estar envolvido em outros né teorias que a gente se interessa e acha importante até pra ventilar mais o grupo parejar trazer coisas que podem ter contribuições significativas né eu acho que nem sempre dá certo mas não práticas né cursos de extensão etc e formatos ações maneiras de de conduzir as coisas de de criar de organizar então entendo como sendo coisas que o GPM tá buscando né aqui algumas obras as obras né que eu consultei certo sendo que a principal assim a mais consultada foi essa aqui que é justamente é parte daquele IKIMAI realizado em 2006 tá e esses outros são enfim outras obras que dizem respeito da tecnologia de manutenção matemática é isso muito obrigado convido o professor Jessel por favor e ti na hora tem que é por a mesa e aí agora fica aberta para nossos comentários questões comentários tem um microfone aí posso levar esse isso senhora Ruth o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor eu acho assim que é bem oportuno eu nunca fiz isso porque eu nunca me senti assim eu nunca tenho participado eu sempre estava na areia em condição de fazer isso mas eu sempre tive muita preocupação com o ensino de matemática nas séries iniciais o senhor o seu argumento é claro que é válido mas eu gostaria assim de que você pudesse ampliá-lo talvez com alguma aproveitando alguma coisa para falar o seu argumento foi de que não tem sido feito pouca gente parece que tem trabalhado nessa faixa de ensino nas primeiras séries mas eu acho que poderia ser engrossado esse convite assim e eu tenho observado isso que o sucesso desse início de escolarização praticamente condiciona todos os outros sucessos aí para frente então é nas primeiras séries que se cria o trauma a aversão pela matemática e se isso não for abordado praticamente todos os trabalhos que vieram ali para frente vão estar prejudicados então eu acho assim que não é só uma questão de ocupar um espaço que não está sendo ocupado é ocupar o principal espaço tem que começar uma geração que gosta de matemática desde lá do primeiro ano do segundo ano e por questão social o apelo para o ensino da aritmética é muito grande nas primeiras séries os pais quando vêm nas reuniões vêm criticando isso por que meu filho não sabe fazer as contínuas por que ele não sabe a tabulada então além de se concentrar nas primeiras séries eu acho assim que dá essa resposta a essa demanda de aprender a aritmética eu acho que tinha se muito investido nisso como é que esse grupo que tem excelência na sua produção poderia estar colaborando nessa parte como evitar que o aluno crie a versão pela matemática agradeço o seu comentário e concordo com você que quando eu falei inclusive dando o exemplo da combinatória tem que a gente não deve esperar para quando chegar lá no ensino médio a gente começar a construir esse raciocínio essa forma de pensar eu concordo com você que a gente tem que começar mais cedo para que o aluno perceba e ele consegue realmente pensar daquela forma possa desenvolver maneiras modos diferentes de pensar de raciocinar e esse argumento que você apresenta eu de alguma forma também tinha mencionado de começar esse desenvolvimento desde cedo para que o aluno consiga perceber que ele é capaz e que ele pode avançar e um outro ponto que você toca que eu acho que é bem importante é da gente pensar no desenvolvimento matemático do aluno dos anos iniciais além de números e operações mas também na geometria também em outros eixos e como é importante como é necessário e por aí e mais um ponto também que eu acho que você colocou que é de extrema importância é o trabalho junto com os pais junto com a própria escola como um todo para entender como a tecnologia pode ser utilizada com os alunos desde o início desde os anos iniciais como a forma de auxiliá-los auxiliá-los do seu desenvolvimento e não de forma nenhuma como impedimento que muitas vezes os pais entendem como impedimento de que o meu filho não vai conseguir aprender porque ele vai usar aquele recurso desde o início então é melhor que ele não use sem entender que há maneiras há modos como utilizar aqueles recursos que ajudem o aluno a pensar a desenvolver o seu conhecimento matemático bom bom não como posso dizer em português mas vou tratar de falar despacio para darme a entender e disculpá-me porque não vou fazer o seu livro em Costa Rica eu venho da Universidade de Costa Rica em no ano 1993 escute mais ou menos uma história uma frase de um pensador educador muito prestigioso em Costa Rica que dizia mais ou menos o seguinte se um médico do ano 1900 do início do ano 1900 ressuscitava talvez se volveria a morir por o desenvolvimento que a tenido a tecnologia e não poderia novamente trabalhar mas se um educador do ano 1900 ressuscitava poderia ser perfeitamente porque no ano 1993 a educação seguia sendo a mesma nós fizemos uma investigação pequena no 2011 e praticamente confia o mesmo no 2011 como fazer para que com as tecnologias com a sua formação eles podem novamente incorporar essa tecnologia nas aulas que pode ter um impacto verdadeiro na qualidade da educação matemática essa é uma pergunta e a outra que quero deixar planteada é dizem excepto por os tutores CAS que o grupo SPIEM não desenvolveu investigações também os tutores han generado um avanço importante e eu gostaria saber se há alguma razão técnica ou tecnológica ou pedagógica por a qual se há desenvolvido está bem? Maia 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 Bom Maia com relação ao seu segundo comentário do sistema dos tutores eu assim meu mestrado eu trabalhei em um grupo que desenvolveu um sistema tutor um sistema tutor inteligente então usava inteligência artificial também e a ideia era ensinar lógica lógica de primeira ordem tal proposicional para alunos de graduação em computação e o meu a minha percepção assim daquela época é que era muito esforço para pouco resultado é lógico que assim a gente naquela época usou estações de trabalho sano usava inúmeros assim estava totalmente distante da escola daquilo que a escola tinha daquilo que poderia ser utilizado mas era muito mais assim visando a computação do que visando a educação entendeu? minha experiência então eu assim eu carrego assim uma certa descrença assim com os sistemas tutores por conta de ver neles assim algo que demanda um esforço para ser construído e também porque o conhecimento que está lá é um conhecimento que é limitado ao que está lá é lógico que hoje em dia a gente tem técnicas de inteligência artificial que eu acho que favorecem muito mais ao dinamismo que facilita umas coisas mas é a impressão que eu tenho é que ele fecha muitas possibilidades do aprendiz não que seja é não estou falando que não serve não é isso eu estou falando que dentro de um contexto bem específico ele pode ser útil ou seja, se eu estou querendo saber exatamente sobre determinado conteúdo e eu penso assim em pessoas mais maduras dentro da sua formação eu acho que ele pode ser muito útil é onde eu vejo os sistemas tutores sendo utilizados da minha vivência aqui no GPM que eu conheço foi o que eu falei nunca eu vi sendo usado até porque não é fácil também a gente encontrar é disponível e agora com relação a sua fala a respeito do professor se ele viaja no tempo eu diria assim a educação ela se faz muito pela é é uma transmissão de conhecimentos né a gente odeia essa palavra transmissão mas a transmissão ela pode ser mecânica ou não entendeu nada nada entra na cabeça de uma pessoa de maneira incógnita assim como é que eu vou abrir a cabeça e inserir lá esse copo aqui do jeitinho que está aqui né sempre vai ser processado né não sabe que está se passando mas então é a educação é o contato de uma experiência mais de um ou de uma experiência mas de um ser uma pessoa mais experiente com um outro em experiência ganhando experiência né então o que há de mais ancestral assim na educação é pra mim é esse contato entre esses dois mantos né e isso daí se mantém dentro de cem anos ou vários anos quer dizer a oralidade a escrita embora já tenham centenas de anos né elas ainda são fundamentais nesse processo por isso que o professor não estranharia tanto e lógico que essa essa afirmação essa constatação assim essa ideia essa metáfora ela incomoda muito né a gente pensar nisso mas quer dizer eu estou me lembrando aqui com o Paulo Freire num debate com o Papert que ocorreu em 1985 lá na PUC não em 1985 não em 1995 ele falou assim que o ser humano já fazia um monte de coisas já sabia um monte de coisas antes de aprender a falar uma espécie né então já sabia fazer mas não sabia verbalizar aquilo que fazia né então a gente já tem já tinha muito conhecimento antes de poderem expressá-los assim transmitir então quer dizer é uma gesta mas dá uma ideia de quantas maneiras diferentes a educação pode ser pensada né fazer é isso foi uma objetiva também com relação ao desenho da sala de aula que também favorece bastante que essa metáfora ainda seja realizada atual se percebe que ao mesmo tempo que possibilita de uma certa forma que você integre tecnologias como relacionadas a oralidade a escrita ela também dificulta um pouco o desenvolvimento de e a colocação de outras de caráter mais interativo é que incentivem por exemplo colaboração e outros outros recursos né as salas de aula por exemplo da escola pública que foram objeto daquela pesquisa que eu relatei é estão superlotadas as condições no Brasil e creio que é assim também no resto da América Latina em condições difíceis você tem um professor com muitos estudantes é claro que em princípio se precisaria de um redesenho né pensar de uma forma um pouco distinta nessa sala de aula para que ela ao mesmo tempo que permitisse uma integração com outras tecnologias redefinidas para de mexer permitissem também a integração dessas novas tecnologias sob um ponto de vista do uso que as pessoas fazem de pessoas pensando com tecnologia que dificulta justamente por essa questão de multidão né eu acredito que esse redesenho favoreceria tanto a integração com as outras tecnologias como o uso intensivo de tecnologias como a Ruth disse que muito longe de atrapalhar bem colocadas auxiliam aprendizagem só uma coisinha isso aqui conhece a da Regina tá bom tem Ana aqui e ela vai falar boa noite Ana Paula Jean pegando o gancho um pouquinho do comentário do colega e da sua fala Ruth achei extremamente interessante você fazer esse histórico do grupo dos eventos principais da SPEN e outros e também tive perto um pouco dessa trajetória aí desde o começo do CPEM e acho que você falou uma coisa extremamente importante agora no final comentando depois da manifestação do colega que é parece que a gente tem trabalhos que já mostram que a legitimidade social e científica das tecnologias tá mais do que consensual na escola necessariamente ainda não né mas tem uma coisa que parece minha impressão também não tô vendo nenhuma referência específica com trabalhos das séries iniciais pra dizer isso mas tô fazendo transpondo alguma coisa que tem trabalhos na missão fundamental médio e até universitário pra séries iniciais que é a questão de que parece que tem menos legitimidade ainda nas séries iniciais talvez pela especificidade da proposta de ensino de aprendizagem e do dessa base né os mitos que o Gratão já fala há muitos anos da calculadora vai empurrecer não vai saber fazer a conta etc e tal e tem essa coisa de um total desconhecimento ou até insegurança de diferentes usos não faz ele fazer a conta então vamos usar a calculadora como uma ferramenta de verificação pra eles se autoavaliar ou repensar o que ele acabou de fazer se no caso não seja a resposta confirmada pela ferramenta e aí eu acho que a gente tem que pensar eu gostei do seu convite de uma certa forma de uma sugestão de se pensar um pouco mais nisso do ponto de vista das séries iniciais e você falou uma coisa super importante eu acho que o o mote que é comunidade não é só professor na sala de aula não é só professor o co-orientador dele o coordenador da escola com a diretora da escola mas é também os pais de alunos com toda a comunidade participei do projeto com nossa grande querida colega Sandra Magina da escola pública aqui em São Paulo pra trabalhar nas séries iniciais com a questão de introdução de recursos tecnológicos ou tecnologia digital pra séries iniciais e a gente só viu a coisa funcionar e teve um sentimento de que a gente tinha dado um salto em relação a proposta inicial do projeto pra o que a gente implementou quando toda a escola junto com a comunidade envolvendo os pais se embarcaram no projeto embarcaram na proposta aceitaram a proposta e aí que a coisa começou a fluir a funcionar então acho que você tocou num ponto extremamente importante Maltem gostei muito também da sua apresentação faz a gente dar uma viagem ao passado e tal eu gosto dessas coisas 20 anos é uma plena juventude mas 20 anos bem vividos com relação a tudo isso que a gente foi absorvendo acompanhando fazendo história junto com a tecnologia e educação matemática confesso que eu fiquei um pouco surpresa de ver o Bruçoe ali no final faz parte da história mas eu não diria tanto que não colocaria ele nessa temática da tecnologia da forma como você colocou mas isso é outra história depois a gente conversa no café mas eu acho que uma coisa que certamente você tem em mente e essa percepção que eu acho que seria super importante a gente resgatar é a questão daquele movimento no início dos anos 90 de passar do foco da aprendizagem e do aluno para o foco do professor e da formação do professor e de teorias que possam também subsidiar estudos propostas modelos de formação e etc e tal vejo o movimento a Jericho como foi fala bastante na introdução de um desses trabalhos de não era do Iquimai nenhuma dessas duas obras agora eu estou um pouco na dúvida qual que era o trabalho para a introdução de um projeto que eu escrevi há um tempinho atrás não está vindo a referência mas ela estava justamente dizendo parece que nós fomos levados no início da década de 90 a mudar de foco dessa questão da aprendizagem do aluno para a questão do ensino e do professor e aí a gente já pode dizer que é mais de 10 anos talvez que essa abordagem da didática francesa da questão da instrumentação ela também avançou consideravelmente na abordagem de gênese instrumental de processos de instrumentação e instrumentalização que depois não vem ao caso a gente ficar detalhando mas que está olhando para esse sujeito em atividade mediada por artefatos que só se transformam em instrumentos se ele desenvolve esquemas de uso para desenvolver tarefas que ele tem interesse que ele quer resolver desenvolver e fazer e aí o professor tem uma dupla dificuldade que é a construção desse instrumento matemático para ele executar tarefas matemáticas modificar as formas de fazer matemática mas tem uma apropriação e uma transformação em instrumento de ensino de docência para mudar suas práticas docentes eu acho que esse que é o grande desafio dessa dupla enorme complexidade que vem sendo discutida nesses trabalhos e que eu vejo o GPM não só seguir naturalmente essa tendência por estar inserido nesse contexto internacional da comunidade de educadores matemáticos mas também participando do desenvolvimento dessas teorias dessas perspectivas dessas tendências com trabalhos específicos sobre formação de professores embora você falou ano passado uma fala eu acho que eu daria destaque naquela sua última transparência a esse aspecto com a participação de um mas é só comentário numa questão é só pra gente trocar ideias depois se você concorda com isso eu gostaria só de comentar o que a Ana falou também eu posso dar um pouco mais concordo com você Ana que eu acredito que esses mitos do uso da tecnologia nos anos iniciais são muito fortes mesmo e eu tenho essa experiência dentro da minha própria casa quando eu chego em casa com um livro sobre o uso da calculadora nos anos iniciais que loucura é essa como é que você está querendo que os alunos usem antes de eles aprenderem as operações básicas então é aquele mito de que é preciso primeiro aprender pra depois usar tecnologia e não a tecnologia é uma forma de aprendizagem também usar o uso da tecnologia também é um caminho é possível fazer esse caminho e eu acredito que a gente tem que buscar evidências de que é possível fazer e de que surte resultados positivos e divulgar e discutir com os professores e discutir com os pais pra que haja realmente esse avanço e eu acho que para o professor também ele ouve esse discurso mas ele não sabe como fazer e enquanto ele não pensar você não é agente não ter evidências mais claras de que é possível e como ele pode fazer discutir com ele construir com ele formas de fazer ele vai sempre ele vai continuar nessa existência eu concordo sim na verdade a minha vontade assim da apresentação era justamente de poder ter os presentes poder também falar assim olha o GPM também eu o vejo aqui ou ali entendeu foi uma como eu falei uma visão assim incompleta obviamente mas eu concordo e esse o que eu vejo na literatura que a gente no início a carência de teorização foi muito sentida ou seja as pessoas estavam fazendo mas não tinha teoria de suporte então há relatos claros disso aí por exemplo no Ikemae no mundo em que a gente está fazendo onde está embasado então há esse movimento movimento percebido até mesmo agora eu participei recentemente do CERN na Europa um grupo de modelagem e uma coisa que foi muito falada foi assim mas quase que 100% dos trabalhos só trazem dados empíricos e o avanço na teoria dentro da modelagem de matemática e tal de seu cabelo então aí quais são as hipóteses para que isso esteja conduzendo então já avançou demais na teoria e é o momento agora de usá-la mas sem dúvida o Brasil é um exemplo claro de uma experiência de informática na educação que nem copiou os Estados Unidos nem copiou França mas procurou um caminho próprio mas ficou claro que na década de 80 trazia-se professores dos lugares mais longínquos assim ia todo mundo lá para Unicamp para Urbis tinham lá usavam logo usavam um monte de coisa lá e aí esses professores voltavam para suas unidades para suas práticas esposas e as situações de pressão e temperaturas eram totalmente diferentes e ele não conseguiu nunca mais essa desrecrição então o Bel isso daí despertou né a gente tem que por exemplo trabalhar com o professor no próprio local dele então sem dúvida há na história esse ora o foco no aluno ora o foco no professor ora o foco na relação entre eles ora o foco na tecnologia na sua gente percebe assim e só para eu esclarecer aqui que já chegou a ver também eu mostrei aqui infelizmente os dois tem a abreviação de CAS né um é o computer aided systems ou software que é o sistema tutor ou intelligent tutoring ou coisa desse tipo e o outro CAS é o computer algebra system né esse é o mais conhecido atualmente né e o computer algebra systems o GPM tem vários trabalhos né várias teses e dissertações por exemplo foram feitas usando o matemática o grafemática e assim por diante né então quando eu me referia a a a resposta na prova é o mario então assim esse né eu li umas quatro cinco vezes é um é um livro fantástico tal faz muito tempo valeria até a pena fiquei curioso aqui agora né li com meus olhos de hoje entendeu faz muito tempo foi no mestrado a última vez que eu li eu acho na graduação e tal mas acho muito bacana quer dizer essa ideia esse convite aqui e quem quem sabe o mario não não dá ajudinha para o gpime junto também ver essa parte que é primeira quarta o do relato que ele colocou quer dizer o gpime acaba com várias questões indo para o ensino médio e depois se voltando para o ensino universitário onde também as tecnologias digitais não são utilizadas você entende e a a gente eu nunca tive a nossa entrada realmente na primeira quarta ela é pontual seria muito interessante ter alguém no grupo voltado mais para isso a tese do Ricardo acabou sendo mais voltada para isso a Silvana está trabalhando com isso está levantando a mão mas a tese dela é voltada para o AB para a licenciatura na UAB não um trabalho assim mas já o posto é que ela trabalha aqui hoje já mostrando onde ela vai depois do pós-doutorado já é essa percepção assim do que as pessoas os professores pensam sobre o uso de tecnologia achei uma delícia isso e achei muito legal não sabia que o Gerson estava trabalhando com a Marilyn Luz que é a autora que eu mais estou querendo ver no momento você entende e tal e essa noção de influência ela para mim está dizendo algo novo sobre formação de professores que eu jurava que era impossível entendeu assim ninguém vai dizer mais nada de novo entendeu e eu acho que ela começou a dizer foi a melhor palestra do CIPEM quero parabenizar aqui quem escolheu não sei se foi a útil ou quem foi a palestra fazia tempo que eu não ouvi algo de novo numa palestra sem ter nos últimos dois, três anos com tanta intensidade e ela eu vou ter o prazer de encontrar com ela de novo numa outra conferência pelo menos e ela é a chefa do Eduquete no estandes então fico também sendo a chefeada por ela aqui mas e achei concordo com a Ana Paula já eu não poria o Brussot ali também não eu acho que você leu muito francês ali isso vem de uma francesa que agora foi divertido ouvir essa fala mas eu acho que depois seguidores do Brussot Brussot é fundamental para a educação matemática mas não para a tecnologia e educação matemática fosse educação matemática o nome do Brussot tem que estar não tem sair é um instituído não pode ter isso não sei certo claro que sim eu não poria ele eu poria depois eu só busco o que a Ana Paula vai estar lá é melhor eu não levar não levar um troco e assim não tá certo e também quer dizer numa pequena questão eu não colocaria a noção de seres humanos com mídias como algo distinto de um crescimento das outras teorias porque ela está o tempo todo se enraizando surge de ideias da filosofia da ciência do Levi e de teoria da atividade de Romero e hoje está dando mais um loop com Letícia está aí agora não e ela está aqui com as noções quer dizer da teoria da aprendizagem situada e com a teoria da atividade com a Deise com a Jussara que tem sido esse tempo todo elas estão implicadas e agora um novo volume está acontecendo mas como você disse são histórias eu só queria parabenizar vocês por essa ideia e dizer não sei como é que resolve isso 60 horas 200 horas tal que ela falou mas eu tenho eu acho que a preocupação tanto em matemática quanto em pedagogia não é formar um professor é formar o bacharel que um dia vai ser professor então assim essa é uma questão que a gente vai ter que encarar no outro seminário todo o grupo de pesquisa mais alguém foi até lá o senhor o senhor fez comentários a respeito dos sites dos softwares que tinha que se deu uma analisada me faz ter a impressão se a gente quer um distanciamento entre os grupos que estão fazendo esses softwares e as pessoas que tem a preocupação de como usá-los porque assim o tempo que você fala dá a impressão que a qualidade não qualidade barra essas coisas mas de aproveitamento do aprendizado esse aprendizado está sendo baixo então como quebrar esse distanciamento entre quem está fazendo e quem tem condições de interferir de colaborar para um produto de melhor qualidade melhor aplicabilidade será que o grupo não deveria investir nisso também de começar a fazer essas coisas se vocês analisam vê que não está bom mas também não fazem melhor então não sendo o caso de começar a investir em fazer produtos do que pensar aquele outro grupo que está fazendo de investir muito em ensino aprendizagem essas coisas todas para começar a fazer coisas melhor qual que é a menor distância para obter o resultado vocês investirem em fazer ou aquele grupo que está fazendo investir em aprender a fazer não sei de 10º eu acho que é necessário eu acredito uma colaboração nos dois sentidos de quem já está produzindo com quem está usando quem está experimentando em sala e ter esse retorno dizendo como é que está sendo utilizado e quais são os pontos que se acredita não estejam atendendo o desenvolvimento dos alunos a partir do uso deles eu acho que o grupo aqui tem melhores condições até de discutir como fazer uso como é que se desenvolve esses novos recursos ou porque como você bem falou do que a gente encontra a gente vê muita limitação muito pouco proveito que pode ser a partir daquele sorte daquele objeto de aprendizagem e eu acredito que desenvolver seria uma saída e a gente tem pensado também um pouco nessa linha mas eu não sei eu ainda não estou bem certa talvez eu acho que o grupo aqui também tem grandes contribuições a dar eu acho que é uma parceria vamos fazer parceria já nesse sentido diga lá Marcelo ok o professor um pouco na linha do que o professor está falando esse é um capítulo da minha tese que eu tenho feito um levantamento do que rivete eu ouvi a apresentação do Maltenco depois a gente vai trocar uma figurinha que é um pouco da história que se tem feito e aí eu penso assim a gente está trabalhando muito na década de 80 e 90 com aparelhamento das escolas muito preocupado em levar as tecnologias levar os equipamentos e a distância entre se apropriar de como usar as tecnologias é muito é o que a gente não vive nas escolas ainda eu coloquei à disposição do Marcelo esse meu experimento do mestrado que é uma ferramenta simples que a gente simulou atividade do primeiro ano do ensino fundamental eu trabalhei isso com as crianças de primeira série do ensino fundamental com software em flash você roda no pendrive qualquer máquina e tentei colocar à disposição para minha surpresa tanto no Amapá e hoje em conversa com o grupo o portal de objetos educacionais do BIO do MEC é muito pouco conhecido o software está lá já há dois anos no Amapá eu tenho feito uma divulgação desse software para ver se a gente consegue foi o primeiro artefato do Amapá ser publicado lá tenho tentado fazer uma divulgação estadual para ver se as escolas usam mas essas ferramentas são pouco conhecidas no Brasil inteiro o Rivede quando eu estava fazendo pesquisa com os professores em matemática e Macapá nunca tinha escutado falar do Rivede o portal de professores poucas pessoas acessam e não é tão diferente aqui eu fiquei surpreso com essa conversa no grupo então não sei eu não sei se é questão de investimento se é o distanciamento das universidades para as escolas também fico sem entender no que a gente pode ajudar eu vim aqui conhecer um pouco do que o grupo está fazendo estou encantado que é possível a gente fazer parcerias também trazer um pouquinho da Macapá para cá mas já vi que avançou mas mesmo no grupo com 20 anos de história eu ainda vejo um distanciamento muito grande da realidade das escolas porque é possível ser feito num grupo como esse então é uma pergunta que volta faço junto me junto ao professor para voltar essa pergunta e diz assim mas está na hora de parar de aparelhar e é preciso a gente passar para uma nova era de se apropriar de como usar para quebrar os mitos e as barreiras os professores vão ter muito medo disso então a gente pensa muito agora acabou de entregar aqueles netbooks nas escolas agora ela está querendo entregar os tablets o que vai acontecer daqui a pouco eu vou entregar os iPhones e eu não vou ter aprendido a usar nenhum nem outro está no momento da gente aprender a utilizar essas tecnologias de fato buscar o ensino seja nas séries iniciais ensino médio e aí mais uma preocupação também que eu queria trazer que é do norte mas pelo jeito não é só do norte do Brasil Maurício eu acho que passa só um comentário rápido eu acho que passa pelo que estava sendo dito antes da questão da divulgação é necessária e a gente vê aqui o GeoGebra o Cabri sendo amplamente divulgados porque a gente acredita na qualidade deles aí eu enquanto professora de curso de pedagogia eu não me sinto à vontade de divulgar softwares para os anos iniciais se não há softwares que eu confie que eu acredito que sejam aqueles que eu não recomendaria então acho que passa pelo desenvolvimento de softwares ou de objetos ou de outros recursos e depois aí sim a divulgação mas eu acho que a gente está num ponto inicial lá de produção mesmo ainda que faz com que a gente não tenha então esse incentivo a divulgar produtos que a gente não confia neles ainda né só para dar um técnico então talvez o investimento no desenvolvimento precisa ser muito maior do que no aparelhamento com certeza o aparelhamento a gente sabe que não é por aí só o caminho mas o investimento eu acredito que sim no desenvolvimento de recursos esse sim só um comentário também a respeito disso aí eu acho que a gente tem pelo menos três fatos associados que estão relacionados né um é que as escolas estão mal aparelhadas o outro é que há certamente um descompasso entre que é entre a prática docente nas escolas e aquilo que se desenvolve em termos de pesquisa em termos de produtos assinados nos compasso e a outra e o outro fato é que a formação inicial que a gente que é praticada matemática mas em outros lugares também atualmente ela ela está aquém distante de uma formação inicial que permita que o futuro que o egresso pense a sua prática com as tecnologias né você é aquela formação quer dizer a formação inicial em que a pessoa aprende os conteúdos específicos com as tecnologias eu vejo que seria uma formação inicial é aquela que a gente deve buscar ou seja aquela que relaciona ou entrelaça a formação específica com a pedagógica com a tecnológica né porque a pessoa tende a reproduzir muito mais a maneira como ela foi ensinada pelo menos nos seus primeiros anos de prática docente então se a pessoa não aprendeu o conteúdo com tecnologia vai ser um esforço muito maior para ele usar a tecnologia né com relação ao aparelhamento dessas escolas eu acho que é a coisa mais fácil de ser feita né no entanto nem isso a gente tem bem feito a gente pesquisa isso por vir recentemente e com relação a produção de software né eu eu diria assim primeiro a gente tem muita coisa feita né que a gente precisa olhar que a gente às vezes não olha com atenção pra saber o que como aproveitar e assim por diante e segundo é que fazer um software educativo de qualidade não é fácil né é que nem o John falou hoje em dia assim isso aqui é uma coisa em sete dias em sete meses em sete anos né e isso daí vai levando né as experiências que eu tenho assim de desenvolvimento de software educativo é de que o esforço é muito grande de uma coisa boa Tchau.